Oi gente, diretamente do trânsito, estou a caminho do meu teste de coloração pessoal Primeira vez que vou fazer, todo mundo acha que eu já fiz há muitos anos né Eu sempre deixei passar, eu sempre gostei muito de cores, vocês sabem que eu adoro fazer combinações de cores Mas eu nunca soube né, e depois que eu gravei as aulas pro curso Pras minhas alunas com a Camila Durante, que é a especialista, eu achei tão bacana Falei, ah, não custa nada né, saber qual que é a minha cartela Às vezes aprimorar o que eu já sei, não que se hoje lá ela falar pra mim que eu sou, sei lá, inverno, primavera Eu vou me limitar na hora de compor as minhas cores, porque eu gosto de usar o que eu realmente me sinto bem Mas conhecimento nunca é demais né, então vambora comigo Bom, olha essa máscara Ai, não me docei gente Nossa, tão linda Ai, que nada Hoje eu vim com a tela em branco pra gente colorir, viu em básica E o ponto de cor na bolsa E o ponto de cor, nossa gente, como é elegante Olha isso Gente, vamos colorir, ainda mais Vamos colorir Bora Cheguei aqui no escritório da Camila, eu chegamos conversando com a Piano Colocar uma conversa em dia, eu não tive que ir representar a Camila Durante Quem é minha seguidora assidora lá no Instagram, eu acho que eu conheço a Camila Verdade Quem não conhece ainda, eu comece a seguir gente, essa mulher é muito linda da minha vida Olha quem fala gente Especialista em cores E a Camila, a gente tá aqui pedindo um, um, uma introdução, né? Isso, exatamente Ela tá fazendo umas perguntinhas pra mim Cores que gostam, cores que não gostam Bom que a Laila é super versátil, né? Então, cores que não gosta nenhuma, né? Nenhuma Super tranquila Hoje tudo E assim, eu vou do básico ao color blocking, né? Eu adoro um lookzinho branco, eu vim hoje, eu falo, ah, eu vou básica, um jeans, uma camisa branca Porque eu vou deixar a Camila me colorir hoje E não tem erro, né Laila, é legal isso Porque às vezes as pessoas falam, ah, eu tô com medo de usar a cor Não precisa necessariamente usar a cor, né? A gente pode ser nem outro e ficar super alegante, sabe? E aqui é uma frase que eu adoro, que é a sua imagem, é um reflete da sua prosperidade Que é bem isso, né? A gente vai amadurecendo, vai mudando o gosto pessoal E isso é maravilhoso Não só no sentido financeiro, também é importante Mas também de amadurecimento Porque se a gente para pra olhar as suas fotos há cinco anos Você fala, o que eu vou fazer da minha vida? Nossa, não é uma vergonha Não, melhor nem repostar E aqui a gente tem algo que eu gosto muito de falar Que é uma dica Porque nós somos julgados nos primeiros sete segundos Então por que não transmitir essa imagem de uma forma assertiva? E as pessoas acham que é simplesmente, ah, vestir uma roupinha qualquer E não é, né? E eu acho muito legal Porque cada vez mais esse tabu tem sido quebrado Porque você pode sim se arrumar independente da ocasião E principalmente pra você, né? Porque é tão bom a pessoa te encontrar na rosa Tá bem arrumada, bonita E é ruim quando você tá, tipo, nossa Eu tô bem hoje que eu encontro essa pessoa É horrível e é horrível Por isso que assim, o básico você pode tá linda também Funciona Funciona, exatamente E é importante a gente ter que preocupar com a nossa imagem pessoal Muito, muito importante E isso muda tudo no trabalho Muda muito essa primeira impressão que a pessoa vai ter de você Humor, né? Humor, o relacionamento, tudo melhor Tudo, tudo, exatamente Camila, eu sou muito colorida aqui que eu faço Óbvio que, principalmente a gente que mexe cada dia um look e tudo mais Mexe muito com moda É claro que a gente precisa colocar os 50% ali Mas regra geral é essa 25% cor e 75% neutro, tá? Aqui a gente tem o biotipo Já fez uma análise, Layla, de biotipo? Não, mas eu já tenho uma ideia Uma ideia, né? Beleza, vou passar tudo aqui e depois a gente faz as medições Então, biotipo, a gente tem ampulheta maior, oval Ampulheta, triângulo, retângulo e triângulo de novo E aqui a gente tem o formato do rosto Então eu tenho também Do conselho, tipo, ah, formato do rosto quadrado Então acessórios pra gente valorizar mais Aqui, qual óculos errou? Então o modelo gatinho, ele é o mais harmônico pra todos os formatos do rosto O óculos de grau, eu sempre coloco o meu aqui pra dar de exemplo Porque o que é legal? O óculos de grau não passar a altura da nossa sobrancelha E o óculos de sol já é o contrário A gente passar a altura da sobrancelha Mas não exagerar na lateral Até pra não ficar aquele óculos que tampa muito o rosto Aí, sabe? Nem enxerga a pessoa Nem enxerga a pessoa Em contrapartida, tem os óculos fashionistas São super bem-vindos também Mas é o que eu falo, gente Regra geral, a gente aposta no básico Depois a gente vai comprando Assim que não segura, você usa mais Isso, exatamente Então agora a gente vai medir o biotipo O que a gente faz? Pega aqui embaixo da axila E eu vou tirar um centímetro da roupa, tá? Então aqui, 38 centímetros E de cá, eu vou pegar na altura do quadril Do ocinho do quadril Tirar um também da calça E a gente tem 53 Ou seja, um biotipo triângulo Um quadril um pouquinho mais largo E os troncos, a parte de cima mais fininha Agora eu vou passar pra cá Pra medir o ponto do coração, tá? Ó, aqui Da raiz do cabelo Até o queixo 21 centímetros Então a gente vai pegar Esses 21 centímetros E vamos colocar a partida aqui Pode colocar seu dedinho aqui, Laila Só pra você sentir Essa altura do ponto do coração Que é um ponto ideal Tanto pra colocar o decote, colares Mix de colares, tá? Gente, ó Formato de rosto agora Laila, primeiro Esse é o retângulo A gente vê que o maxilar é marcadinho Que seu rosto é um rosto fino E o rosto mais geométrico também Agora vamos colocar o redondo Que a gente vê que não tem nada a ver Nada a ver Ovalo também Falta, né? O rosto não encaixa Esse aqui é o hexagonal de base reta Que ele já fica mais harmônico Tá vendo? Tanto aqui, ó O formato da bochecha O formatinho aqui do maxilar O triângulo Não Super falta, né? Eu acho que eu sou quadrado, gente Será? Ó Mas tá vendo que na testa Ele não preenche muito bem Falta um pouquinho É o hexagonal? É o hexagonal O mais geométrico de todos Gente, é mesmo Eu acho Eu nunca na vida Eu sempre achei que eu era o rosto quadrado É Eu sou hexagonal É porque a gente tem tantas possibilidades Esse é o hexagonal, né? Certinho Esse é o rosto mais difícil, né? É o rosto mais geométrico É mais de homem, né? É os extremos Porque o rosto redondo É o extremo mais circular E o hexagonal É o extremo mais geométrico O mais harmônico de todos É o oval que aceita tudo Só que eu sempre falo, gente Regra é uma coisa Prática e vivência É outra É verdade É verdade Com relação à estampa Tem alguma opção? Ela com estampa? Gosta? Usa? Tanto faz? Eu tenho um pouco mais de tudo A design no dia a dia Eu gosto Mas eu acho que realmente Me limita mais de combinar Então eu prefiro combinar Com peças lisas Tem uma outra Estampa de pós clássicas Ou sim Eu gosto Tipo a listras Tá ótimo O que eu sempre gosto De falar em relação à estampa? Depende do contraste Que é aquilo que a gente Até conversou um pouquinho Na sua aula, né? Do curso Porque não adianta Eu ter um baixo contraste E querer colocar Uma estampa super arregulada Porque é aquela coisa Que a roupa chega Primeira do que eu E o que a gente busca Dentro da consultoria É harmonia Tanto de cartela de cores Quanto de maquiagem Harmonia no todo E aí algo Que eu sempre explico Para as meninas O que é o baixo contraste Ou seja, uma pessoa Loirinha Com a pele mais clara A sobrancelha clara Tá vendo? Todos os pigmentos Delas são mais claros Aqui o médio contraste A gente já vê Que essa diferença Entre cabelo Pelo pé e olhos É maior E alto contraste A diferença é ainda maior E aí a gente vê Que ela está Num baixo Para o médio contraste Alto contraste não E médio contraste Não dá pra gente Afirmar também Porque sua raiz É uma raiz loirinha Então vamos lá Aqui uma mudança de contraste Que é algo totalmente errado Que não fica natural E a gente vê Que a pessoa parece Que fica até Um personagem E o tanto que O natural Fica leve Fica mais bonito É, harmônico É, mais harmônico Exatamente Aqui o contraste correto Quando a pessoa Volta à sanidade Ela coloca Um contraste correto Até porque Pessoas que tem Essa facilidade De mudar o contraste Mas geralmente São personagens Atristas Mas que precisa Que o trabalho Mas quando a gente fala De dia a dia De vida real O ideal É o contraste natural E aqui Agora vamos Para o círculo cromático Então a gente tem Aqui o círculo E todas as aplicações Que eu consigo Fazer dentro dele Então aqui Eu tenho uma harmonia Análoga Que é basicamente Três casas Dentro do círculo Isso daqui Eu posso girar No todo Então você vai ver O que pegou Até três casas São cores análogas Então por exemplo Um verde com amarelo É análogo Ou então aqui Azul Você vai girando E vai combinando Dentro dele Complementar É aquilo que você Tava no seu aerolook Que é o look roxo E a bolsa amarela Aquilo que você usou Ou seja Uma cor quente Com uma cor fria Porque basicamente O círculo Ele é dividido Entre cores frias E cores quentes Arrasou super certo Dentro de uma harmonia cromática Que não é fácil Porque as pessoas Se limitam E elas ficam Com medo De ousar E aí quando a gente Tem o círculo em mãos Principalmente Fica mais segura Fica mais segura E aí você consegue ver O que você tem Dentro da sua cartela Então por exemplo Lá eu não tenho Esse verde tão suave Eu tenho Uma cartela escura Aí eu posso pegar Um verde mais escuro Um roxo mais escuro Eu não preciso ir no lilás E no verdinho Candy colors Sabe? Então o que muda De uma cartela pra outra É basicamente isso Tonalidade de cores Tá? Todo mundo pode usar cores Tá todo mundo Pode usar Tá tudo certo É tudo certo Você tem que saber Realmente escolher o tom Que vai alojar mais Exatamente Que é a cereja do bolo Tá? E aqui você girando Da mesma forma O verde e o rosa Harmonia complementar E por aí vai Tá? Por último A gente tem Harmonia triade Que é quando você pega Aqui três pontos Dentro do círculo Pra pessoas mais coloridas Pessoas que gostam De usar um pouco mais Como a iluminação Eu amo Eu amo A harmonia triade Exato É o meu número E também é legal Por exemplo Pra pessoas que tem medo O que ela pode fazer? Ela pode colocar no acessório Ela pode começar por aí Com pontos de cor Com pontos de cor No sapato Que tá mais distante do rosto Com os anéis Os colares E depois vai inserindo no look A partir do momento Que ela vai tendo mais Segurança Tá? Aqui só pra explicar As doze possibilidades De cartela de cores Que nós temos Então Três de inverno Três de primavera Três de verão Três de outono Então é bastante cor Mesmo em uma cartela A gente tem várias possibilidades Tá? E aqui sobre você A parte que eu vou colocar Por exemplo Nesse dossiê Era um dossiê De um formato de rosto oval Então no seu hexágono Eu vou colocar certinho Tudo correspondente ao seu biotipo Também Triângulo Aqui tem a parte De estilos definidos Porque essa consultoria Era uma consultoria De estilo Que você não precisa Já tem todos os estilos Definidos É maravilhosa E também consegue Percorrer dentro De um mesmo estilo Sem perder a sua essência Então você consegue Passar por estilos Diferentes Sem virar um personagem Você consegue manter A sua essência E isso é o que a gente Leva de uma consultoria Tá? Então aqui Só pra mostrar Que a gente Sempre define os estilos Pessoais Montagem de looks Também Ou seja Quando você marca Uma coloração pessoal Com a cabela Você tem um pacote completo Não é só Uma consultoria completa A pessoa vai saber Qual é o biotipo Vai entender Formato do rosto O ponto do coração O ponto do coração Tudo que valoriza a pessoa Vai entrar um pouquinho Nessa parte De estilos Se a pessoa ainda não tem Noção dos estilos É normalmente perdida Você vai dar um norte Pra essa pessoa Exatamente Gente, eu tô adorando Conhecimento nunca é demais Mas eu já sei como a cabela Falou nessa parte de estilos Eu já sei realmente O que que me valoriza Mas eu tô aqui pra aprender E pra passar pra vocês O quanto é importante Que hoje a gente vê Muitas pessoas Falando de oração pessoal Pessoal acham Ah, vou lá descobrir Na cartela E acham que é só isso E acham que vai focar Naquilo Não vai mudar Mas não Ela pode percorrer Por inúmeras outras cores Sem nenhum problema Perfeito Que ajuda na montagem Dos looks também Ajuda O que que acontece Eu tenho duas formas De consultoria Consultoria de cores E consultoria de imagem A consultoria de imagem São cinco etapas Então primeiro É tudo isso Que a gente tá fazendo aqui Depois eu vou pra casa Da cliente E a gente vai fazer O closet cleaning Que não necessariamente Eu preciso desapegar De peças Por exemplo Eu fiz o closet cleaning Recente De uma mulher Tinha duas cortes De armário Eu nunca vi um closet Tão versátil Na minha vida Falei pra ela Socorro Tá de parabéns Não, de parabéns Ela usa tudo que tem Ela enxerga tudo que ela tem E ela é prática Eu sempre falo isso Do poder do closet inteligente Não adianta você ter Uma roupa lotada De roupa Com coisa que você não usa E tá comprando 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 Você não sabe Nem o que Sem necessidade Sem necessidade E se gastar dinheiro Então quando você contrata Uma consultora de imagem Uma consultoria de cores Você vai realmente Aprender a utilizar Tudo isso Eu ensino isso Muito para as minhas alunas No Imagem com Espelho Eu tenho essa matéria Falando sobre O closet inteligente Que é importante Porque eu vejo Muitas mulheres Gastando dinheiro A toa E mesmo assim Não atinge A sua imagem pessoal O sonho De ter uma imagem pessoal Bacana Até hoje Não atinge Por causa São detalhes Que precisam ser Lapidados No decorrer E o que faz a diferença É melhor a gente ter 4 t-shirts Que você usa muito Que combina com tudo Do que 10 Que tá lá parado Que não tem Utilidade alguma E uma frase que eu adoro É Seja a sua melhor versão Porque é isso que a gente busca Ser a melhor versão No trabalho Pro marido Pro namorado E sempre buscar Sermos nós mesmos Porque não adianta A gente mudar um personagem Vestir aquilo Que não condiz Com a nossa personalidade Porque tem muito disso também O dia que a gente tá mais animada A gente ousa mais no look O dia que não E tá tudo certo A gente coloca um look Mais básico E tá ótimo Exatamente Hora da verdade Sem maquiagem De cara limpa Que não pode fazer o teste Com maquiagem Isso Estão vendo minhas olheiras Mas tá tudo bem Vamos lá Tudo certo Tudo certo Primeiro de tudo A gente vai colocar Esse tecido de isolamento Até falei pra Laila Pode vir com qualquer roupa Porque como a gente Coloca esse tecido Não tem problema Vamos lá Primeiro de tudo A gente vai definir o contraste Que é aquilo que a gente Já conversou Já te mostrei ali Como funciona Mas só pra gente ver Na prática Em relação às estampas Então por exemplo Quando eu coloco Um tecido de baixo contraste Que é esse tecido Que tem tons de verde Bem suave Tá vendo que ele fica Harmônico no rosto E ainda auxilia Porque os seus olhos São quase Né Quando eu mudo Para um médio contraste Aparece um pouco mais Só que percebe Que ele traz Uma vermelhidão Pro rosto Parece que Tipo assim A gente começa a ver Mais o tecido Do que a Laila no topo O próximo É um alto contraste Que é muito contraste Tá vendo Combina com pessoas Que tem O cabelo bem preto Por exemplo Tá Então esse daqui A gente já descarta Porque não é possível Ó Então a gente tem aqui Tecido de baixo contraste E médio contraste Que esse As bochechas Ficam mais rosinhas Né O olho aparece mais Fica mais iluminado E o tecido de baixo contraste Ele também fica legal Porque você tem um baixo Para médio contraste Né Uma raiz Que é um loirinho Um pouquinho mais escuro Mas mesmo assim É uma raiz clara Tá Gente agora eu quero saber Será que eu vou ser primavera Será que eu vou ser inverno Será que eu vou ser É verão Verão Otono O que que será hein Deixa aqui nos comentários Antes de a gente descobrir Deixa nos comentários Quero saber As apostas de vocês E agora Pele quente Pele fria Tá Essa é a parte Determinante Da cartela Porque Quando a gente tem Uma pele fria A gente tem duas possibilidades De cartela Que é verão Então realmente a gente tem duas possibilidades de cartela agora Primavera ou outono Já eliminamos Já eliminamos duas Em relação a preto e branco Olha da verdade Mas A gente não precisa se apegar tanto aqui A cor Porque a gente tá vendo Uma outra característica De todas as cores Que é clara e escuro Porque a gente tem rosa clara E rosa escuro Então a gente precisa ver Qual tom Vai combinar mais Se são os tons escuros Ou claros Tá Então esse aqui Tom escuro Vamos esquecer agora O preto Vamos só falar Tom escuro Tá Então O escuro E o claro Percebeu uma diferença? Um pouquinho mais difícil É esse né Esse é mais difícil Mais difícil Percebe que esse ilumina mais o rolo? Verdade Não é que o preto Fica ruim Né O tecido escuro Os dois ficam muito bons Só que um Escurece um pouquinho mais Dá mais olheira Aham E esse daqui Quando eu tiro Ilumina mais o rosto no todo Né Parece que Ilumina Acende Dá um upzinho Dá um up Então Só temos a possibilidade De uma cartela de primavera Ah Acertamos Todo mundo sabia Eu sabia Eu sabia Tava no meu sangue A tal da primavera A primavera Será que é uma brilhante? Agora Uma primavera clara É Porque nós temos Três possibilidades agora De cartelas de primavera Tá Então bora descobrir Vamos lá Brilhante ou luminosa Sabe Até pela personalidade Uma pessoa mais alegre Mais animada Eu acho Mas vamos ver Tudo pode acontecer Nesses tecidos Tudo pode mudar Então aqui eu tenho Primavera luminosa Bem iluminada mesmo Né Todas as cores Próximo Primavera pura Primavera clara E o outro Já é Uma Primavera Suave Realmente são cores mais suaves Que ficou muito pouco Né Ficou pouco Ficou faltando Exatamente Então a gente fica entre Entre as duas Primavera pura E luminosa Vamos lá Para a hora da verdade Estou bem iluminada Corada É essa Sem dúvidas É essa Primavera luminosa Primavera luminosa Acertou Acertei Até porque Igual eu te falei Tem tudo a ver Com personalidade Cartela de cores E também Por você usar Essas cores mais vibrantes E ficar muito bem Agora nós vamos fazer o teste Agora de frente Para vocês verem Esse impacto Que eu tive Olhando no espelho Então vamos começar Então aqui Laila Nós temos as cores Exatas dos cabelos Né E essa nomenclatura Ela é reconhecida Pelos salões Então A gente vai testar Aqui só para a gente ver E já ter com propriedade Qual que é A cor natural Do seu cabelo Então vamos começar Aqui ó Com um loiro médio Olha Da cor certinha Aham Tá vendo Já a cor natural Do cabelo E é isso que a gente Estava conversando Agora há pouco Como você tem Um baixo Para médio Contraste Você aguenta Tons de loiros Mais abertos Né Então não dá Para a gente ir E mudar o contraste Por exemplo Te deixar super morena Eu vou estar Tentando aumentar O seu contraste Que não vai funcionar Não vai ficar natural Não vai ficar natural Vai ficar de peruca Exatamente E o contrário também Por exemplo Eu não aguentaria Uma tonalidade Tão loura Tão iluminada Porque a sua raiz É escura Exatamente Já descobrimos Qual a cartela de cores Da Laila Uma primavera luminosa Vamos A hora da verdade Da paletinha de cores Olha só Aí Nossa Olha o rosa É o rosa Eu mais uso Eu sempre falei Que eu era a Barbie A barba que habita em mim Realmente Tinha um sentido Tinha um porquê Tá na minha cartela E aqui também A gente vê Que nessa cartela A gente tem As opções De batom De lápis Sombra e blush Aí a gente vem Para os tons neutros Então hoje Você tá de branco Já tá dentro da cartela E agora sim A gente começa Com todas as cores Da primavera luminosa Ai gente Quanto verde Que eu amo Olha só quanta cor Olha isso Ai meu azul favorito Tá aqui Tudo que eu amo E agora Os tons mais neutros Também né De Ainda bem Tá usando muito marrom Agora Gostou da sua cartela Feliz Amei Amei E o círculo Preparado também Para fazer várias combinações Dentro da cartela Tipo Vou levar meu kit Coração Para arrasar em casa Ainda mais Laila Eu amei Camila A gente é caramba Maravilhosa Quem tem dificuldade De usar cores Venham aqui Já procura Camila Vem com o Instagram dela Ela tá lançando um curso Também Já vamos aproveitar Para fazer aqui O merchan do curso Da Camila Que essa mulher Tem de tudo Então procurem ela Podem comprar o curso Vocês vão ficar Expert em cores E é claro Queremos Laila no curso Com certeza Eu vou fazer uma aula Agora Gente Tô muito feliz Adiei muito esse momento Não sei porquê Foi tão gostoso É tão prazeroso A gente sabe aqui A gente fez o teste Da pele Quente e fria Contraste de Mais esformação Formato de rosto Biotipo Gente É muito completo o teste Eu tô apaixonada Na minha cartela Filavera luminosa Filavera luminosa A barba que habita em mim A Laila colorida Colorblock Eu sabia que tinha Um porquê Sempre tive certa Sempre tive certa E é isso Espero que vocês tenham gostado Quem tava em dúvida Não sabia como é que funcionava Um teste de coloração É bem completo Quando você realmente Procura uma consultora Como Camila Durante Vou deixar aqui O Instagram dela A gente siga Essa mulher É além de tudo A mulher mais chique Gente Ela é linda Chique Meia delicada Tem que me inspirar Tem que andar mais com ela Pra ficar assim Finda Sabe que eu sou muito Esparolava Vocês sabem né Muito extrovertida Mas eu faço justo A minha cartela Gente Alegria Então é isso A gente se vê no próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado De acompanhar essa tarde Aqui comigo Foi uma delícia E deixa aqui nos comentários Se vocês acertaram mesmo Na minha cartela Se vocês já sabiam Tô aqui toda acabada Sem maquiagem Mas valeu a pena Um beijo E nos vemos no próximo vídeo Gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau